Oi, gente, tudo bem? Estamos aí começando a primeira semana efetiva do mês de fevereiro de 2020, ano de eleições municipais, e a nossa conversa do PH de hoje é Abra o Olho no Ano das Eleições Municipais. Roda aí a vinheta. Pois é, pessoal, o mês de fevereiro efetivamente está começando hoje, nessa segunda-feira. É um ano importante, porque é um ano de eleições municipais. Aqui em Teresina, nós iremos basicamente votar por manter o atual esquema que há mais de 30 anos domina o Palácio da Cidade, ou por colocar alguma outra alternativa que seja mais convincente à população de Teresina. Nesse cenário, várias pré-candidaturas já começam a aparecer. Algumas pré-candidaturas chamam bastante a atenção, e eu queria, nesse vídeo, colocar para vocês uma posição que eu sempre defendi. A posição de que deputados, quando eleitos para um mandato de quatro anos, efetivamente devam cumprir esse mandato, a não ser que haja um grande clamor popular para que ele abra mão, mesmo que temporariamente, desse mandato, para concorrer a um cargo no executivo. Nós temos aí, e vão ter vários exemplos no Brasil, de deputados que vão estar se licenciando das Assembleias ou do Congresso Nacional para se candidatar às prefeituras em seus respectivos estados. Eu acredito que a população, quando outorga a um político um mandato eletivo, outorga em confiança as suas promessas e a sua postura, que ele irá, certamente, tentar desenvolver no exercício desse mandato. É por isso que eu não sou muito a favor, embora seja legal, mas eu não sou muito a favor do político se licenciar para disputar cargo na vigência do mandato que lhe foi conferido pela população. Parece até que não existem outras alternativas de boa gestão para as cidades que não os políticos que já estão por aí. Mas aqui em Teresina, basicamente, nós vamos verificar a polarização de dois grupos. O grupo do governador, que já tem algumas pré-candidaturas, mas que, na verdade, se caracterizam como pré-candidaturas de um mesmo grupo. E o grupo do prefeito, que também já tem algumas candidaturas se manifestando, falta só a principal delas, mas que também se caracterizam como candidaturas do prefeito. Nós, aqui do PSOL, vamos começar a discussão agora em fevereiro, de uma maneira mais intensa, para tentar colocar uma alternativa ao plano que está sendo desenhado pelo governo do Estado e pela Prefeitura. E aí a questão básica a se perguntar é a seguinte. O Terezinense quer ver o modelo estadual sucateado de atraso de pagamento de terceirizados, de baixos indicadores de desenvolvimento implantado em Teresina? Ou o Terezinense quer continuar a ver a gestão que há mais de 30 anos manda na cidade com os problemas que nós temos e enfrentamos no cotidiano e que até agora não foram resolvidos? Essas são as duas perguntas que o Terezinense vai ter que fazer antes de optar se reconduz o atual grupo para mais de 4 anos, se coloca o grupo que domina o Estado há 16 anos para comandar a cidade de Teresina ou se acredita em alguma nova alternativa que possa apresentar para a cidade um horizonte de gestão participativa, transparente e efetivamente implementada em prol da população de Teresina. Esse é o desafio que nós teremos pela frente e eu peço a você que abra o olho em 2020. Um forte abraço e até os próximos vídeos que vão tratar um pouco mais especificamente dos problemas da cidade de Teresina. Até a próxima!